Olá pessoal, aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais. Eu estou aqui hoje para falar para vocês de três plantas para tratar a menopausa. Três plantas muito eficientes, plantas que nós aprendemos junto com o professor Daniel Forjais, o autor da própria saúde no curso de terapeutas que nós fizemos. Olha para você ver, essa aqui é a primeira planta que eu quero mostrar para vocês. Temos duas aqui, temos essa daqui e temos essa daqui. Essa daqui é a mutamba, é uma planta medicinal também. E junto com ela está plantada a artemísia, artemísia vulgares. Essa daqui, ainda está bem jovenzinha, eu ainda nem colhi folhas dela, eu ganhei de presente de um amigo meu. Olha para você ver a artemísia. E logo, logo eu vou ter condições de estar multiplicando ela. Mas a primeira planta que é indicada para tratar menopausa, ajudar no tratamento da menopausa, é a artemísia. A artemísia vulgares. Por quê? Porque ela é riquíssima em fitoestrógenos. Ela é muito eficiente. É a principal planta que nós utilizamos nos tratamentos de menopausa, tá certo? Porque ela é riquíssima em fitoestrógenos. Também é analgésica e vai ajudar a bater cólicas. É uma planta incrível, capaz até mesmo de aumentar libido nas mulheres, tá certo? Melhorar a lubrificação. É uma planta incrível, rica em fitoestrógenos. Então a primeira planta que nós vamos aconselhar você a estar utilizando no tratamento da menopausa, é essa daqui, é a artemísia vulgares. Vamos ver agora a segunda planta. A segunda planta, é essa daqui, ó. Esse daqui é um pé de amora. Essa aqui é a amora do bicho da seda. Morus nigra. E a parte que nós vamos utilizar são as suas folhas. E folha jovem assim, ela é uma punk também. Ela pode ser um alimento, tá certo? É uma planta também que também tem fitoestrógenos. Não tanto quanto a artemísia. Mas somente a amora resolve muitas vezes, consegue resolver o problema da menopausa. Muitas mulheres, somente utilizando a amora, já conseguem resolver. Mas a amora, folhas de amora junto com as folhas da artemísia, realmente é um tratamento espetacular para tratar menopausa, tá certo? Essa daqui é uma amora bem jovenzinha ainda. Eu tenho outras maiores aqui, várias delas. Muitas. Muita amoreira eu tenho por aqui. Mas essa aqui está mais bonitinha, porque agora é o tempo dela amarelar e cair a folha. Está chegando o outono e ela está amarelando, cair na folha. Essa daqui eu achei ela bem bonitinha e quis mostrar para vocês, ó. Folhas da amora junto com folhas de artemísia. Essas duas plantas aqui são ricas em fitoestrógenos. Então, as duas plantas que o professor Daniel Forjás nos indica para estar utilizando no tratamento da menopausa. Agora vamos ver a terceira planta. A terceira planta que nós indicamos para você é essa daqui, ó. É a erva de São João, o Ageratum conizoide. E por que utilizar a erva de São João? Primeiro, ela é muitíssimo eficiente para o aparelho reprodutor feminino. Ela trabalha tudo no aparelho reprodutor feminino, combatendo cólicas. Também é um ansiolítico, vai ajudar muito aí na ansiedade, vai combater todos os sintomas da menopausa, tá certo? Então nós vamos utilizar artemísia, artemísia vulgares, folhas de amora, não importa se é amoros nigra ou a outra amora. E a erva de São João, o Ageratum conizoide. Essas três plantas você pode estar utilizando. Como você vai fazer? Você vai fazer o chá. Uma colher de cada uma das plantas picadas para meio litro de água. Você põe a água para ferver. E quando levantar a fervura, meio litro de água estiver fervendo, você vai colocar uma colher de cada uma dessas plantas picadas na água. Mexe, abafa e toma durante o dia. Faça isso todos os dias e com certeza você vai ter grandes benefícios, tá certo? Artemísia, amora e erva de São João. O Ageratum conizoide, essa planta aqui, tá certo? E se você tiver dificuldade em encontrar essas plantas, nós temos. É só você clicar no link que vai estar aí abaixo e adquirir, tá certo? Deus te abençoe, Deus te ilumine. Use plantas medicinais, porque elas irão te surpreender.